Mulher Você tem uma missão Você é especial Não existe outra igual a você Mulher Deus te deu um coração quebrantado Adorador Cheio de amor Não diga que você não tem valor Deus não errou quando Ele te criou Ah, eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Ah, eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Não diga que você não tem valor Deus não errou quando Ele te criou Ah, eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Ah, eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Eu tenho uma missão Ser uma mulher vitoriosa Oh, medo Onde está tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre o medo Vitoriosa sobre o medo Oh, culpa Oh, culpa Onde está tua vitória? Eu sou vitoriosa Eu sou vitoriosa sobre a culpa Vitoriosa sobre a culpa Vitoriosa sobre a culpa Oh, culpa Oh, culpa Oh, culpa Onde está tua vitória? Tragada foi a culpa Tragada foi a culpa Tragada foi a morte Na vitória do Senhor Tragada foi a culpa 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 Eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Eu sei que eu tenho uma missão Ser uma mulher vitoriosa Ser uma mulher vitoriosa Ser uma mulher vitoriosa